Meu nome é Silmaro, né? Eu sou professora. Essa daqui é minha filha Ana Júlia, né? Que é a Ana Júlia. Fala! Eu sou Ana Júlia. É, essa daqui é a Ana Júlia. E... O que mais? Quer pra gente falar? Essa foi a primeira vez que a gente participou da oficina, né? E você gostou? Gostei muito. Gostou, né? Mexer com gente é muito legal, né? E a nossa bandeira ficou muito bonita. Bom, o carinho, sabe, que o hospital tem com as crianças, assim, não tem em outro lugar, sabe? Aqui é como se a gente estivesse em casa, sabendo que a gente está enfrentando dificuldades, tudo ali, que a saúde está debilitada um pouquinho, mas que a gente tem um apoio, assim, uma paz do coração mesmo, porque a gente está ali rezando e rezando e pedindo pra Deus, que é um momento difícil e tudo. Mas a gente sabe que é todo mundo torcendo pelo bem, né? Então, a gente se sente muito feliz. Amanhã a gente vai... Tchau, tchau. Tchau, tchau.